Lachis, Lachis, olha só, são extraterrestres com discos voadores lá longe. Olha, gente, hoje nós estamos em um escorregador muito alto, mas é um escorregador biruta porque tem até um disco voador lá longe. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega no escorregador é pegar o cartomara que esse escorregador seja um escorregador muito legal e muito divertido. Gente, será que a gente vai estar de cara com aqueles ETs extraterrestres verdes com nave espacial que a pega a gente leva lá pra dentro? Será que vai? Será? Não sei. Tomara que não, né? Eu não gosto muito de ET, não. Eu só gosto de pessoas humanas, ET não gosto não, né? Aí agora eu vou entrar bem ali nesse lugar. Olha, agora são uns arcos coloridos. Sim! Olha lá! É um arco colorido. E olha, olha! É nave espacial! Olha, é nave espacial! Olha, gente, ela vai rápido! É, né? Eu acho que agora a gente deve estar decolando para o espaço! Ah, tá decolando. Tá decolando. Gente, tá caindo! Tá caindo! Gente, olha! A nave espacial, ela tá acelerando. Você viu que ela acelerou? Aqui ela acelerou, acelera rápido. Aqui ela acelera rápido. Aí agora eu acho que ela vai virar. Olha isso, gente. Ela vai virar, ela vai virar. Virou! Eu tô indo de lado agora! Tô indo de lado, gente! De lado, lá! Ela está indo de lado. Aqui a nave espacial tá indo de lado. E até um foguete atrás. Aqui até um foguete. Olha lá! E agora vai bater na parede preta. Olha, gente, é um túnel! Sim! A gente agora entrou no túnel. Ah, parou! Eu acho que agora a nave espacial vai descansar. Vai descansar um pouquinho. Vamos mais! Gente! Olha! É um portal! É um portal! Nossa! É! E, gente, olha só onde nós chegamos agora. Eu acho que esse é um rio do espaço, né? Do espaço. Eu acho que aquele escorregador gigante jogou a gente na nave espacial. A nave espacial voou e caiu no espaço. E tem rio no espaço e a gente tá nadando no rio. Ei! Amadinha, não vale! Tem que vir nadando no rio! Gabriel, Nick, volta! Não! Eu não vou me molhar! Volta, vocês! Volta! Tem que vir nadando no rio! Não vale! Não! Ah, lá! Eles estão andando e não é pra ir correndo, não é pra ir nadando no rio. Não vale! Vocês estão trapaceando! Estão trapaceando! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Olha lá! Cheguei, cheguei. Hum, olha! E eu acho que agora é a hora da caixa. Vamos entrar na caixa? Vamos! Vamos! Pulei! Pulei, gente! Pulei! Olha, eu tô aqui na caixa. Eu tô aqui na caixa. Aqui dentro, aqui dentro da caixa. E eu acho que agora é a hora de escorregar! Ah, olha! Ah, mas escorregou pouquinho. É pouquinho! É pouquinho! Olha que tem aqui na frente! Eu acho que é outro portal! Sim! Gente, olha! Eu entrei em um portal e caí em um túnel todo roxo. Olha aí! Que caí de novo! Ah! Gente! Eu entrei em um portal, entrei em um túnel todo roxo. E agora, olha! E agora é a hora do trenzinho. Aqui, ó. Tô no trenzinho. Vamos, trenzinho? Vamos. Olha lá! Eu tô no trenzinho! Oi! Eu tô no trenzinho! Oi! E o trenzinho vai passando aqui por essas bolinhas. Gente, olha o que tem aqui do lado! É o estratégico Nave Espacial ET Verde! Ah! Ai! Olha só, gente! Olha o que tem aqui! Eu acho que a nave espacial está abduzindo as pessoas! Ah! Eu não quero ser abduzido! Sai daqui, Nave! Sai daqui! Sai daqui! Ui, gente! A nave espacial dos ETs passou ali e quase me abduziu. Mas não abduziu. Não abduziu. Ui! E olha quem eu encontrei aqui! É o ET Verdeinho! Olá! Será que ele é malvado? Não sei. Não, mas ele dá a cara de... Não sei. Dá medo na cara dele. Dá medo aquela cara dele. Se eu visse assim na rua, eu saia correndo. Não. Esse é o super escorregador dos ETs. E eu acho que agora a gente vai ter que pegar um outro carrinho. Oi, Niki, me dá uma carona. Me dá uma carona. Não! Vai, Niki. Dá carona! Niki, volta aqui! Tchau! Não queria mesmo. Eu tenho o meu próprio carro. Aqui é o meu próprio carro. Vou pegar o meu carro. Eu vou pegar. Peguei o meu carro. Olha lá! Olha, gente. Olha, as naves espaciais dos ETs estão abduzindo por essa luz, nessa luz roxa. Então a gente não pode passar na luz roxa. Não pode. Não pode. Se passar, o ET pega e faz sabe o que que o ET faz? Ele puxa a gente pra nave espacial e a gente fica lá em cima, né? Lá em cima. Ô, Gabriel, para de passar aí, Gabriel! Ele vai te pegar, Gabriel! Olha, gente. Olha onde a gente tá agora. Eu acho que agora tem um outro ETzinho aqui. Oi! Oi, ETzinho! Ele é verdinho também, é verdinho também. Eu acho que esse ETzinho, ele tá dizendo que a gente vai ter que subir essa escada gigante até chegar lá em cima, né? Chegar lá em cima. O que você tá fazendo, Niki? Tá fazendo o quê? Eu tô dançando! Mas não é pra fazer dancinha, não, Niki. É pra subir a escada! Vamos fazer uma corrida? Vamos fazer uma corrida? Tá, vamos! A corrida vai ser bem assim. O Gabriel tá bem ali na frente e ele vai ser o juiz. Quem chegar primeiro no Gabriel vai ganhar, tá bom? Tá bom? É três! É dois! É um e... Já! Olha! A Amandinha ficou parada! A Amandinha ficou parada! Eu acho que a Amandinha não vai conseguir ganhar. Quem vai conseguir ganhar vai ser... Bora, pá, 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 pá! A Amandinha ficou em primeiro. Não gostei, Niki! Não gostei, Niki! Eu acho que agora a gente vai ter que fazer outra corrida até lá o final. Eu acho que aquele é o final do escorregador gigante. Aí a gente vai chegar no escorregador e vai ter várias coisas pra gente pegar, né? Vai ter várias coisas. Eu quero ver o que tem lá e eu acho que vai ter um poder pra gente voar. Aí eu vou pegar o poder de voar e vou voar em cima da cabeça do ET! E vou voar em cima dele porque ele não vai me pegar, não vai! Não vai! Não vai não! E a gente tá chegando aqui, ó. Tá chegando. Chegamos! Chegamos! Agora a gente pega o poder. Olha, nossa, super velocidade, viu? Super velocidade. Aí tem esse poder aqui e tem agora esse poder. Eu vou pegar o poder azul, claro. Porque eu gosto de azul, claro. Vou pegar. Peguei! E agora eu consigo... Eu consigo... Olha! Gente, agora eu vou muito rápido. E sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou subir em cima da cabeça do ET. Vamos subir? Vamos subir. O ET malvado achou que ia pegar a gente, mas não vai pegar. É, mas não vai. Eu vou subir em cima da cabeça dele. Subi! Oi, gente, eu caí! Não dá pra subir em cima da cabeça do ET, não, gente. A nave espacial não dá pra subir em cima dela, não. Mas eu acho que dá pra subir em cima da cabeça desse ET aqui, ó. Oi, ETzinho! Oi! Viu? Eu subi em cima da cabeça dele, viu? Eu acho que agora ele não vai conseguir pegar a gente. Porque nós estamos fortes! Super! Super! Tchau! 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei.